Olha só quem eu encontrei aqui no Projac, meu conterrâneo, Heriberto Leão, tudo bem? Pois é, ela é de São José dos Campos como eu, né? Coincidência, né? José é esse. Agora você tá de férias desde o Paraíso, mas não para, né? Acabou de viver Dom Quixote de la Mancha no Carnaval, na Sapucaí. Como é que foi participar dessa festa? É uma emoção única, né? Não dá pra descrever. Tem que estar ali na Sapucaí pra sentir o que é aquilo, né? Eu ainda tô com resquícios, ainda tô com um pouquinho do bigode aqui, a barbichinha. Mas tô deixando crescer o resto porque eu vou fazer Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, né? Então, de Dom Quixote eu vou pra Cristo, né? Tá vendo, gente? Ele não para mesmo. Na Semana Santa, mais uma vez, fazendo a Paixão de Cristo. Um convite muito especial, não é? Muito, muito. E Cristo, ele é quixotesco também. Ou melhor, Quixote é crístico também, né? Porque os dois representam a luta pela honra, pela justiça, pelos ideais, pelas qualidades da humanidade que a gente tem que estar sempre se lembrando, né? Pra não esquecer. Que tá dentro da gente e que a gente tem que botar pra fora o tempo inteiro. Agora, Heriberto, o público adora te ver em personagens rurais. Você fez Paraíso, sim. A moça que vai retornar agora e vale a pena ver de novo, né? Agora eu queria saber, você, Heriberto, é um cara mais urbano? Ou também gosta de estar perto da natureza? Como é que é? Eu sou um cara urbano porque eu sempre morei em grandes cidades. Eu nunca morei no interior. Apesar de ter nascido em São José dos Campos, eu nunca morei lá. Mas São José é uma grande cidade também, né? Não chega a ser interior... É um polo, né? É um polo, é gigantesco. Mas eu sou um cara urbano que tem uma ligação muito forte com a natureza. A natureza é de onde eu retiro toda a minha força, sempre. Das árvores, dos rios, dos mares. E a gente tá descuidando um pouquinho da nossa mãe, né? Então, acho que a gente tem que abrir os olhos. Esse calor terrível que a gente tá passando não é por acaso. É verdade. Agora, seu próximo personagem, completamente urbano. Você vai viver um piloto de avião na próxima novela das oito, depois de Passione. Como é que você tá se preparando? Você gosta de voar? Sempre foi meu sonho voar. Já saltei de asa delta, de paraglider, já saltei de paraquedas. Já voei muito de aviãozinho pelo interior do Amazonas, Roraima, enfim, do norte. Quer dizer que a altura não vai ser um problema pra você? Não, não. Eu adoro. Adoro a altura. Mas eu começo a me preparar mais pra frente, né? Porque a novela vai ser depois de Passione ainda. Ainda tem um tempinho. Mas eu tô muito feliz e muito honrado de fazer uma novela do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares. Muito honrado mesmo. Vai ser o primeiro trabalho com eles, né? Grandes autores. É. Uma grande honra. Uma grande honra. A novela promete. A gente vai ficar aqui, ansiosos, esperando por você novamente, Nathalie. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Segue o Vídeo Show.